Esse sarau, ele vem resumir todo o trabalho desenvolvido pelos nossos professores, pelos nossos alunos durante o ano de 2024. Esse ano, nosso projeto foi Literatura para Todos e que se dá de diversas formas, através de leituras de obras, através de leituras de livros, através de leituras de obras artísticas como quadros e ele veio realmente engrandecer o trabalho com as pessoas com deficiência e dessa oportunidade de uma nova aprendizagem. Uma atividade que nós fizemos durante o ano inteiro e hoje com esse sarau da literatura, temos que trazer para a sociedade todo o nosso trabalho desenvolvido lá na nossa instituição. Então é sempre uma alegria e uma satisfação enorme estar aqui ajudando essa instituição a fazer a inclusão desses alunos na nossa sociedade, porque eles fazem muito bem, com muito amor, com muito carinho, todo esse trabalho lindo que eles aqui desenvolveram durante esse ano.